Mais uma oportunidade pra vocês, direto de Goiânia e Goiás, Nova Era Jeans, inclusive já é parceira do nosso time e a gente veio mostrar novidades pra vocês no Jeans Masculino. Gente, uma das lojas mais acessíveis aqui da nossa região, tá? Da 44 de Goiânia e Goiás, visando que eles são fabricantes, por isso que o preço é tão especial. Apenas 28, preço máximo R$33,00. Isso é surreal, né meu bem? Estou aqui com a Rafaela, proprietária da marca. Tudo bem, Rafaela? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Rafaela, quantas peças é o seu atacado? O nosso atacado é a partir de 15 peças, pra enviar pra todo o Brasil. Aí pode variar tanto calças quanto bermuda nessa quantidade. Rafaela, me conta também, eu já vou pegar aqui uma bermuda, tá? Eu já vou pegar duas bermudas. Eu queria que você me falasse uma coisa, a sua grade, como que funciona? Ela vai do 36 até o 46, a grade completa. Sai no preço de 28 cada unidade e todos os modelos a gente sempre trabalha com a grade fechadinha. Olha que maravilha, gente. Ó, temos aqui, é o básico, jeans é básico, né meu bem? Eu falo que o jeans é de janeiro a janeiro, não sai de moda. Essa aqui é a variante? Ou os modelinhos são diferentes? É a variante, né? Olha, maravilhosas. Apenas 28 reais. Eu já vou iniciar o vídeo aqui, mostrando pra vocês e já apresentando também no corpo do modelo. Olha, mas um modelo incrível pra vocês, só que agora no corpo. Eu adoro trazer referência no corpo pra vocês, porque eu sei o tanto que vocês gostam, né gente? Essas aqui, ó, tem uns leves navalhadinho, tá? É bem detalhe, bem simples mesmo. Na verdade, eu adoro essa proposta, porque ela vai bem com qualquer tipo de roupa, né? Simplesmente, meu bem, 28 reais no atacado. Atacado somente? 15 peças. Vale super a pena, gente. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Lembrando que eu trago pra vocês bons lojistas que trabalham com qualidade, né? E com preço sensacional. Olha, mais oportunidades aqui, né? São calças. As calças saem 33, é qualquer calça? Isso. Rafaela, o preço aqui é tabelado? É 28 pra qualquer bermuda? Isso, e 33 pra qualquer calça, independente do modelo. Que vai, independente do modelo, que a grade vai do? 36 ao 45. Gente, vale super a pena, tá? Ó, nós estamos mostrando uma varia... Na verdade, o modelo é diferente, né? Essa daqui já tem navalhado, né, Rafaela? E essa daqui já é uma lisa tradicional. Gente, tá muito bom o preço, tá? Principalmente pra revenda, você que realmente precisa rentabilizar, tá iniciando seu negócio ou já, né, já trabalha nesse ramo, é oportunidade que você precisa direto da fonte. Chega aqui, Léo. Só pra gente mostrar esse outro modelo aqui, temos com detalhes, né, navalhados. Na verdade, quando veste, gente, é que fica bonito, porque eu falo que é no corpo que estica, que dá pra mostrar com aderência com a pele, né, Rafaela? Olha, essa outra pegada aqui, ela já é com destróide também, mas aí ela já tem menos, tá? Gente, tem muitas variedades. Lá no catálogo você tem as fotos, não tem? Sim, tem umas fotos, vídeos, tudinho. E o pessoal pode usar suas fotos? Pode. Então isso é legal, gente, ó, ela já vai... Porque essa foto é caro, né, pro lojista tá fazendo. Só que às vezes o cliente usa a foto e pode ser que depois não tem. Então a gente não deixa lá sempre, então a gente sempre tira, quando acaba. Ah, quando acaba, vocês vão lá e tiram a foto. Ah, legal, tá certo. Gente, vale super a pena, somente R$33,00. Tá muito fácil de falar, né, porque assim, preço único, né, preço único pra bermuda, preço único pras calças, só R$33,00 a gente compra com facilidade. Que veste até o R$46,00, né, o jeans possui elastano, jeans com aquela aderência maravilhosa, tá? Todos os jeans aqui tem essa gramatura boa e tem elastano também, né? Sim, todos. E essa daqui já é uma mais tradicional, mais jeans escuro. Sempre, tudo aqui você tem a variante ou não? Depende da semana, às vezes pode ser que uma acabe mais rápido. Ou fique mais. É, eu entendi. Maria bastante. Sim. Gente, R$33,00 pra vocês e o atacado é somente? 15 peças. Olha só, pessoal, mais uma peça linda pra vocês. Apenas R$28,00. Gente, eu sei que vocês gostam muito no corpo, então dá pra ter uma referência, tá? Então as peças vão somar nos negócios de vocês, você vai ter uma margem muito boa. Até porque você tá comprando peça bem acessível, né? Você tá encontrando uma fonte que os preços realmente são, ó, camarada pra vocês. Apenas R$28,00. E 15 peças é o atacado aqui da nova era. Bom, eu sou suspeita pra falar de jeans, né, gente? Jeans eu acho básico. Jeans eu acho sensacional. É o que vai de janeiro a janeiro. Se tem alguma coisa na sua vida que nunca vai sair de moda, é o tal do jeans, tá? E o jeans, ele é clássico. Ele vai com tudo. Veste super bem. Amo essa lavagem. Achei essa lavagem maravilhosa. E o melhor de tudo é falar que custa só R$33,00, gente. É um preço extremamente especial. Eu até brinco, né, hoje em dia tá tão, assim, acessível, né? Principalmente porque vocês estão comprando direto da fonte. Vocês estão descobrindo a fonte. Vocês vão conseguir rentabilizar muito em cima dessa mercadoria. R$33,00, 15 peças variadas. É o atacado da nova era jeans. Gente, olha que lindo esse jeans. Eu mostrei ele pra vocês na mão. Só que é o que eu falo. Eu tenho certeza que você tá olhando o vídeo e tá achando que é uma outra peça. E é a mesma que eu havia apresentado. É porque é diferente, né? Eu amei. Achei maravilhosa. Lembra dos destroyed aqui? Dos navalhados que eu falei pra vocês? Que quando coloca no corpo, é diferente? Tem uma outra visão? Uma outra proposta? Preço único na loja. Apenas R$33,00 para as calças e R$28,00 para as bermudinhas. Vale super a pena. Gente, que coisa maravilhosa. Que calça perfeita. Chocada. Tá linda mesmo. Lembrando que a gramatura é excelente. Cai super bem no corpo. Veste super bem no corpo. Detalhes. Esses detalhes aqui são muito bonitos. Aqui também, ó, gente. Vale super a pena. Eu acho que ficou muito visível. Muito transparente. Que aqui na nova era jeans tem pra todos os estilos e públicos também. E o melhor de tudo, meu amor, é que o preço é o melhor pra vocês. R$28,33,00, que é o preço máximo das calças. Gente, capricha no like pra mim. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like. Eu acho que a polizinha aqui do outro lado merece, né, amigas? Lembrando que o contato, ele esteve durante todo o vídeo. Só que lá na descrição vai ter um link de WhatsApp esperando por vocês. De forma prática, fácil, segura e descomplicada. É só você clicar que você vai fazer as suas comprinhas à distância. E receber tudo isso aqui no conforto e comodidade do seu lar. Rafaela, como 15 peças no atacado, certo? Sim. Como que vocês enviam hoje? A gente envia por avião, já de log, correios, transportador, excursão. Aqui na região, né? A gente envia. Isso. E o seu pagamento? Pix, transferência, boleto. A gente também aceita cartão à distância com 5% de juros no valor da compra total. Bom, demais da conta. Gente, muito obrigada por assistir. Lembrando que eu trago para vocês só lojas idôneas, confiáveis, responsáveis, que vão somar nos negócios de vocês, tá? Os melhores lojistas de Goiânia e Goiás, os melhores da 44, já estão aqui no time da Poli. Muito obrigada por assistir. Boas comprinhas, boas vendas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.